Olá, tudo bem? Então, vamos conhecer todos os detalhes dessa bolsa maravilhosa da Golden Fênix, bolsa saco. Quero chamar atenção pro acabamento da bolsa, olha só as costuras dela, a parte metálica, olha, que linda. Essas franjinhas, ó, é tudo molinha, é só pra enfeite mesmo da sua bolsa, não fica sobrecarregada, não pesa. Aqui também, olha só, bem molinho o penduricalho dela. Essa parte aqui, ó, tem bolsa que às vezes enrosca, é difícil de abrir. Essa daqui é super fácil, ó, tô deslizando com apenas uma mão. E pra maior segurança da sua bolsa, ela ainda fecha por zíper. Aí, você é que escolhe, uma questão de preferência. Olha, ela fecha só esse meio aqui, justamente pra não atrapalhar a questão de ser bolsa saco, e o zíper dela vem até aqui, ó. Se você quiser usar aberto também, não tem problema, daí você guarda lá dentro, tá? Linda demais, né? Super diferente, foge um pouco daquele tradicional que você conhece de bolsa saco. O tamanho dela é enorme, gente, enorme. Claro que ela continua sendo aquela bolsa saco tradicional, não é uma bolsa extremamente grande, mesmo porque a bolsa saco é uma bolsa usada a tirar cola, não pode ser tão grande. Mas eu quero mostrar pra você o que que cabe nela. Olha o que eu coloquei aqui pra exemplificar o tamanho da bolsa. Olha, ela é bem fundinha, e olha o que tem aqui. Uma agenda daquele tamanho tradicional de agenda, olha. Tá vendo? Olha só, em relação à bolsa. Super cabe, né? Vai caber até um caderno seu lá dentro. Aí, também, eu coloquei uma carteira. Essa carteira aqui também é da Golden Fenix, tá? Tá disponível lá no site. Mas pra você ver, ela é uma carteira do tamanho grande, olha. É uma carteira grande, tá vendo? Do tamanho da minha mão. E ela cabe lá dentro super tranquilo, olha só. Tá vendo? A bolsa é grande mesmo, olha. Dois palmos aqui de altura, e aqui de largura também. Então, você já viu o fechamento, o fechamento central. Ou você só puxa aqui, ou você coloca o zíper também. Aí, por dentro, isso que é curioso da bolsa saco, que normalmente ela é só um saquinho e tal, toda lisa. Essa não, gente. Ela tem o acabamento perfeito, como todas as outras bolsas. Tem divisórias, olha aqui, porta-treco, sem zíper. Dá pra você colocar um celular, ou aquilo que você quer pegar super fácil. Essa parte daqui, ó, é uma bolsinha que tem aqui no meio mesmo. Ela é grudada. Só que ela divide a bolsa em duas divisórias principais, olha, tá? Aí, tem essa parte aqui com zíper. E essa argolinha aqui, sabe pra quê? É pra você pendurar as suas chaves e não perder as suas chaves lá dentro. Super prático. Olha só que demais. Atrás, ela é lisa. Justamente pra sua bolsa não ficar com aquele efeito tão carregado, de muito detalhe. E ainda, por cima, tem outra divisória com zíper aqui atrás, pra ficar bem prático. A Golden também é empresa pela qualidade dessas bolsas. Ela tem essas bolinhas aqui no fundo, que pra quando você coloca a sua bolsa em algum lugar, ela não vai danificar a sua bolsa. A bolinha protege, tá bom? Vamos olhar aqui, ó. Mesmo na bolsa preta, pra você ver aqui o detalhe do acabamento, olha, das costuras. O material, material couro sintético, também conhecido como poliuretano, né? O nome técnico dele, poliuretano, ou PU, tá? Olha, ela tem até uma texturinha na bolsa. Super linda. O forro todo embutido, certo? Aí, gente, ela vem com essa alça grande, regulável. Essa alça é fixa, olha, a inserção dela aqui, essa parte metálica, tá? Super bem acabado, como você pode ver. Alça fixa, porém, ela é regulável como um cintinho, olha. Tá vendo? Aqui, ó, como um cintinho. Ó, tem os buraquinhos aqui, então, se você achar que é muito grande, se você quer menor e tal, é só você regular aqui como um cintinho, tá bom? Linda demais essa bolsa, o preço dela tá ótimo. Garanto pra você que ela vai durar muito, muito tempo, que a qualidade é excelente, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau, tchau.